Oi gente, boa tarde, buenas tardes, como é que tá? Vamos ver quem vai aparecer aí no grupo Transformando os Sonhos em Açúcar. É tudo doce, é tudo nosso, hein? É tudo nosso! Ó, o bolo tá peladinho ainda, tá? Porque daqui a pouco nós vamos comer ele, né? Porque a gente é filho de Deus também, né? Né? Vamos começar então? Então, ó, compartilha aí, gente, por favor, porque esse é um grupo aberto, então pode compartilhar pra todo mundo, né? Então já bati o chantilly aqui, ó, tô usando o chantilly branquinho, né? E o que eu vou ensinar, a proposta, é ensinar a decorar um bolo sem precisar usar o bico, tá certo? Certo! Diz aí que tá certo! Meu curso vai ser top, ó, já tem o chantilly batido aqui, eu vou começar pra não demorar, tá? Pro chantilly não perder consistência. Já tem o chantilly batido, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pouco aqui o... Ó, um saquinho normal, tá? Um saquinho normal pra... Pra... Não é o próprio pra chantilly, mas é de uso culinário, tá bom? Vou colocar meu chantilly aqui e vamos espalhar aqui no nosso bolo, né? Vou pegar uma tesoura aqui, ó, e vou cortar assim, ó. Esse não tem o sentido certo, tá? Vou só cortar a ponta. E aí eu venho aqui no meu bolo, ó, e vou passando aqui assim, ó. Ó, tiro aqui a pressão, tá? E aí eu venho aqui, ó, cobrindo o meu bolo, tá? A minha bailarina, essa bailarina aqui é da nossa querida Diana, Missy, tá? Pra quem comprar lá a bailarina, vai ter desconto de 15% falando cupom DANIBOLOS, tá bom? Aí eu vou arrumar aqui da lateral, tá, ó? Ó, cobrir aqui, certo? Agora com o saquinho, eu cobrir aí. Aí eu vou pegar minha espátula aqui, ó, chega aqui, Sela. Encosto aqui, ó, e venho tirando o excesso, ó. Tirei aqui. O chantilly tem que tá numa textura legal, não bater demais, ó. Pode se vir cá de longe, Sela, ó. Ó, aí eu venho com a espátula aqui, vou tirando o excesso aqui, ó, limpando. Na santa paz de Deus, ó, na calma, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, encosto aqui e giro assim, ó. Tiro, ó, passo aqui assim, ó. Esse bolo, eu quis fazer esse tema desse bolo, porque é assim, é... Muitas pessoas, às vezes, não tem condição ou quer fazer um bolo só em casa e não tem um bico, né? Então eu quis fazer esse tema justamente para ajudar essas pessoas, ó. Eu venho. Não vou arrumar demais porque eu quero ele bem rústico. Aí eu venho de fora para dentro aqui, ó. Puxo, venho aqui, aliso aqui, tá? Aliso, limpo aqui, sempre vou limpando, dá para ver isso, Sela? Dá. Tá ótima a imagem? Tá. Quero que todo mundo veja, porque vai ficar top esse bolo aqui, hein? Muito top, vocês vão ficar besta. O meu bolo, o bolo é de verdade, tá? Porque aqui em casa o povo come, né? Minha sobrinha come mais, porque o marido não come mais, né? Tá bom? Ó, o chantilly está aqui, ó. Vou pegar outro saquinho aqui descartável, ó. Vou colocar mais... Essa parte, ó, essa parte é mais gostosa. Porque eu vou usar esse chantilly aqui, ó. Vou colocar aqui na minha manga, aqui um pouquinho. E vamos fazer um babadinho ali embaixo, ali, certo? O babadinho que eu falo é assim, ó. Fiz assim. Agora eu vou mostrar como é que corta. Agora é a parte mais gostosa. Chega, Sela. Eu vou pegar aqui e vou fazer como se fosse uma meia lua aqui, ó. Corta assim, inclino assim, ó. Tá vendo, ó? É como se fosse uma meia lua, assim. Dá pra ver legal aí? Cadê? Ó, uma meia lua. Deixa eu acertar aqui, ó. Aí eu venho aqui, Sela, mostra aqui. Pega essa parte, ó. 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 Viu? É o mesmo que eu fiz aqui. Eu fiz isso aqui antes de começar o vídeo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Subo e desço, subo e desço, subo e desço, ó. Igual eu fiz esse outro aqui, ó. Olha que lindeza. Agora olha aqui. Olha que meu sorriso lindo. O negócio é bonito demais, não é? Olha só. Ó. De novo, hein, ó. Igual uma meia lua, ó. Subo e desço, subo e desço, ó. Ó. E eu encosto no meu bolo aqui, assim, ó. Encosto no meu bolo, ó. E venho, ó. E subo e desço, subo e desço, subo e desço, subo e desço. Ó. É um saquinho, tá, gente? Olha que lindo. Afasta pra ver. Ó. Deixa focar. Aí pode ficar à distância também, Sela, ó. Ficou bom daí? Ó. Pra quem não sabe, eu sou estrutura da Nestlé. É, né, filha? Não é à toa, né, Fale? Gente, eu sou assim mesmo, tá bom? Extrovertida. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Eu sou... Eu sou assim. Eu não consigo aceitar aqui os vídeos, tá? Não é por orgulho nem nada, tá bom? Ó. Encosto aqui, meus amores, ó. E venho. Compartilhe o vídeo, por favor. Ó. Tá? E venho. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Tá? É... Vamos fazer aqui. Ó, Tia, manda de novo aí pra ver se eu consigo aceitar. Tá bom? Esse aqui é como se fosse um babado, certo? Deixa eu tirar aqui o chantilly, ó. Porque eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês, tá? Nossa aula, quando é aula, é completa. Tá bom? Deixa todo preso, porque... O frio tá um frio da gota, né? Então eu não vou ficar passando frio, né? Então, deixei o chantilly aqui. Eu vou pegar o outro chantilly aqui. Pera aí só um minutinho. Né? Ó, outro saquinho. Eu tingi esse chantilly aqui de vermelho clarinho. Tá bom? Eu vou tentar aqui fazer uma flor pra vocês. Então, assim. Vou pegar aqui, ó. Meu chantilly eu já havia batido. Se ficar poroso, vocês me perdoam, tá? Porque é chantilly puro. Mas ele tá numa textura boa. Então, assim. Ó, coloquei no meu saquinho. É só pra demonstrar pra vocês, tá, gente? Com muito amor. Essa live. Essa parte eu quero que vocês peguem bem. Porque essa é a parte mais tchan da coisa também, ó. Vem cá, Sérgio. Eu vou pegar esse bico. Esse bico, ó. Essa ponta aqui. Ele é um V aqui, não é? Tá mostrando aí, Sérgio? Tá. Um V. Eu só vou cortar esse lado aqui, ó. Só a pontinha. Certo? Eu cortei só na pontinha do lado aqui, ó. Aí eu vou testar aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou tirar. Vou pegar minha base. Agora eu quero que você venha bem pra perto de mim, Sérgio. Pode ir. Vem cá, vem cá. Vou aí. Vem cá. Ó, agora presta atenção aqui. Vem cá, Sérgio. Pode vir. Pera só a minha mão. Pode afastar. Faço o miolinho aqui, assim, ó. Um montinho. Pego minha base pra flor, tá? Ó. Deixa eu grudar aqui. Eu vou fazer um montinho. Tá vendo? Um montinho aqui. Mostrou? Tá? Despera focar. Aê. Deixa eu só limpar o aqui. Se eu achar que tá muito fino, pode mostrar, Sérgio, o que eu tô fazendo aqui. Pra todo mundo ver que é ao vivo e a cor. Sérgio, ó. Vem cá. Olha aqui. Aí eu pego essa ponta que eu cortei, giro na base assim, ó. E faço o miolinho da minha rosa, certo? Aí agora eu vou seguir com as pétalas, ó. Um. Dois. Três. Certo? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, viu? É brincadeira, tá, gente? Ó. 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 Certo? Limpo aqui o meu bico imaginário e venho, ó. Ó. Descendo naquele montinho que eu fiz, ó. Certo? É uma mini florzinha rosinha, tá bom? Eu vou tirar essa daqui porque eu quero fazer uma maior, ó. Aí eu vou tirar o excesso aqui, olha aqui como é que tá, ó. Ó. Dá pra ver, Sérgio? Dá. Ó. Aí eu vou tirar aqui. Ó. Vem o giro aqui, olha aqui. Gostaram? Coloquei aqui, certo? Vou limpar aqui minha mão. Vou tirar aqui. Vamos fazer mais rápido agora, pra não ficar cansativo o vídeo, ó. Veja onde tá saindo. Vou cortar um pouquinho maior agora, ó. Só na lateral do lado, tá? Veja o quanto que... Parecida aí. Tá perfeito. Gostaram, gente, ó? Cortei um pouco mais com o mesmo, ó. Com o mesmo saquinho. Com o mesmo saquinho. Não tem bico aqui, ó. Certo? Aí eu venho aqui. Agora eu vou fazer o miolo. Você vem aqui, Sérgio, de novo, ó. Pega bem a flor, ó. Tá pegando bem? Deixa eu focar, focou. Ficou, ó. Fiz o miolo, ó. Isso aqui é com o saquinho, tá, meus amores? Cortei mesmo o saquinho, ó. Agora eu vou fazer a pétala, ó. 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 E tô descendo no... Ó. E tô descendo no montinho aqui, ó. Vou fazer na altura dos olhos, ó. Olha só. Ó. Ó. Tô empurrando aqui e descendo, ó. Isso é sem pico, tá? Ó. Aí. Tá? Encosto aqui. Ó. Faltou uma pétala aqui. Ó. Olha assim de cima. Pra mim ver o que tá faltando. Tá faltando pétala. Então agora eu vou e acrescento aqui onde tá faltando, ó. Ó. Viu? Aí agora eu faço aquele esquema, ó. Tiro o excesso aqui, ó. Olha aí. Coloca aqui e pá e bola. Minha flor, como é que ficou? Vocês gostaram? Eu tô super empolgada hoje. É chantilly puro, tá, meus amores? Não é chantininho não, tá bom? Porque a gente não é da era do chantininho, mas a gente faz o trem, ó. Vem cá. Ó. Tiro o excesso aqui e venho aqui, ó. Tá feita a minha flor com um saquinho só de confeitar. E vem e coloco no meu bolo aqui, assim, ó. Ó. Mostra o bolo aqui. Tá, eu não fiz com rico nenhum. Tá bom? Agora eu vou fazer só mais uma aqui pra ficar igualzinho, ó. E vai finalizar o nosso vídeo com as folhas. Ó. Beleza? Ó, peguei um pouquinho de branco aqui, tá? Pra gente fazer o acabamento. Certo? Eu vou tingir de verde Kelly Green. Verde Kelly, que é da Wilton, tá bom? Vou tingir aqui só um pouquinho. E eu vou ensinar vocês a fazerem a folha. Tá? O chantilly branco. Aí eu vou pingar só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho de cor anti-verde. Certo? Mexo aqui. Agora é assim, ó. Vou cortar assim, ó. Vou fazer uns raminhos. Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda não cortei não, ó. Apoio no meu dedo e corto aqui. Aí vejo se saiu aqui, ó. Aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Só os raminhos, ó. Ó. Só apertar e vem certo. Eu venho aqui, ó. 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 Fazendo os raminhos aqui, ó. Só apertar e vem, ó. Chantilly bem molinho. E agora com o mesmo saquinho, ó. Presta atenção. Com o mesmo saquinho eu vou cortar. Eu fiz só um cortinho assim. Agora eu vou seguir o Vzinho do saquinho, ó. Daqui pra cá. A cesoura tá cega. Deixa eu pegar outra. Ó. Daqui pra cá eu corto. E daqui pra... Vou fazer uma folha gigante, ó. Porque eu cortei demais. E daqui pra cá, ó. Deixa eu cortar mais um pouquinho aqui pra equilibrar. Eu faço igual um V. Daqui pra cá e daqui pra cá. Um V assim, ó. Tá bom? Aí eu venho aqui na minha base aqui, ó. Vem cá, Céu. E, ó. Ó. Folha. Posso fazer assim, ó. Tremidinha. Tá bom? Quanto menorzinho, mais delicadinho, ó. Aí eu venho aqui na minha rosa e coloco uma folha aqui. Debaixo da rosa aqui. Ó. Aqui. Aqui, ó. Venho seguindo aqui, ó. Certo? Venho aqui. De novo. Ó. É um bolo simples, né, gente? Mas vocês viram que eu fiz tudo sem... Sem bico, tá? Olha aí como ficou o nosso bolo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou dar uma sugestão aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vocês estão vendo esse... Esse chantilly que sobra aqui? Mostra aqui, Céu. Esse chantilly que sobra, você pode colocar num saquinho. Uma data de validade. Mais ou menos até uns 15 dias, tá? Não passar isso porque depois estraga. Colocar no freezer. E quando for utilizar outro chantilly da mesma cor, vai tingir com esse aqui que sobrou, tá bom? Porque aí economiza corante, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó. Depois eu vou colocar no saquinho. E utilizar, tá bom? Então o nosso bolo ficou assim. Vocês gostaram? Fala aí, gente. O quê? Vocês gostaram, gente, do bolo? Ó, fiz com muito carinho pra vocês. Eu tô super empolgada. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo que você pede pra Deus, Deus realize. É só você ter fé e unidade, tá bom? Beijo pra Suzana Ramos, que tá aí com a gente. Essa vizinha de vila mora aqui do lado, né? Um beijo pra vocês. Segue a gente. E tamo junto sempre, tá bom? Um beijo, gente.